Fala galera, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma live aqui no canal de cabelinho lavado, como vocês já sabem, e pronta para a gente falar de mais um assunto que vocês pediram bastante para eu falar sobre. Me digam se está tudo ok com a câmera e com o microfone, eu sempre pergunto. Voltou galera, eu travou. Só porque eu fui falar que outras vezes já aconteceu, travou de novo. Me digam se voltou, se está tudo certo, eu troquei aqui de internet rapidão, fui para o 5G porque é melhor, eu estava no 2G. Boa noite galera, vamos confirmando só que está tudo certo, vou esperar mais algumas confirmações e aí a gente já começa a live de hoje. Tá, está tudo certo agora, pelo que o pessoal falou já normalizou. Beleza, perfeito. Então galera, qual o objetivo da nossa live aqui hoje? Nas últimas lives que a gente fez, a gente já fez lives sobre Javaspring aqui no canal, já fez lives sobre Node, lives sobre React, e em algumas dessas lives, principalmente nas lives onde a gente abordou mais o back-end, em algumas vezes eu mencionei para vocês alguns princípios e alguns padrões da arquitetura limpa. E aí vários de vocês me mandaram mensagem lá no Insta, então para quem não me segue lá no Insta, me segue por lá também, que eu respondo vocês por lá. Eu demoro um pouquinho porque são muitas mensagens, mas quem me segue há um tempo sabe que depois de um tempinho eu respondo todo mundo, tiro dúvidas e tento conversar com todos vocês. Enfim, aí vários de vocês me pediram para eu falar sobre arquitetura limpa, para eu abordar um pouco mais desse assunto e desmistificar um pouquinho, explicar um pouco mais. Então o objetivo da nossa live aqui hoje é justamente falar, o nosso foco é arquitetura limpa. Então eu vou explicar os conceitos, os principais padrões que a arquitetura limpa prega, a gente vai discutir um pouquinho sobre eles, e aí eu vou mostrar alguns exemplos de código, porque às vezes só teoria fica meio difícil de visualizar como aplicar aquilo, como aquilo ficaria em código. Então eu trouxe alguns exemplos de código também para a gente discutir e ver a aplicabilidade da arquitetura limpa. Então vamos começar aqui. Eu vou compartilhar minha tela, e aí quando eu compartilhar a tela vai aparecer para vocês o Notion, um Notion que eu criei para a gente usar aqui hoje. Nas últimas lives eu fiz esse formato de trazer um Notion com anotações, eu gostei bastante, vocês gostaram também, porque assim a gente não se perde durante a live, vai seguindo o foco aqui. E é um material de estudo também que depois vocês podem utilizar, caso vocês queiram estudar um pouquinho mais sobre o assunto da live depois. Então eu vou mandar aqui no chat da live o link do Notion para quem quiser acessar e acompanhar, e depois eu vou deixar salvo aqui na descrição da live também, para quem for assistir depois, quem não puder assistir a live agora, o material vai ficar salvo. Só me confirme se vocês estão conseguindo acessar o Notion, acredito que sim, eu liberei o acesso para todo mundo. E aí, vamos começar primeiro entendendo o que é a arquitetura limpa. Tipo, a gente escuta, ah, arquitetura limpa para lá, arquitetura limpa para cá, clean architecture, vou fazer meu servidor com clean architecture, vou fazer meu microservice com clean architecture. Mas o que é a clean architecture? Então, a arquitetura limpa é um padrão de arquitetura de software. Então, quando a gente escuta sobre arquitetura limpa, a gente escuta bastante também o termo DDD, e são coisas diferentes. DDD, Domain Driven Design, é algo que a gente usa para desenhar o nosso software, por assim dizer. A gente não vai falar sobre DDD hoje, mas a gente tem que entender que arquitetura limpa e DDD são coisas diferentes. Às vezes o pessoal acaba misturando, então, tipo, tu pode aplicar DDD numa arquitetura limpa, mas não necessariamente tu tem os dois, tá? São coisas diferentes. Então, a arquitetura limpa é um padrão de arquitetura de software que ele define como a gente vai implementar o código da nossa aplicação, como a gente vai modularizar, como a gente vai dividir as coisas. Mas a arquitetura limpa, ela não se refere diretamente a uma tecnologia. Então, a arquitetura limpa, ela pode ser aplicada em todas as linguagens e em todos os frameworks, em qualquer linguagem que a gente estiver programando. Não vou dizer todas, né, porque sempre pode ter uma sessão, mas assim, em quase toda linguagem que a gente estiver programando, a gente consegue aplicar a arquitetura limpa. Assim como a gente consegue aplicar princípios do Solid, por exemplo. Eu sei que hoje eu fiz um post sobre Solid lá no meu Insta, explicando os conceitos do Solid, mas o Solid, para quem não conhece, são alguns princípios de design de código. E o Solid, mesmo sendo uma coisa mais focada para a programação orientada a objetos, tem alguns princípios do Solid que a gente pode aplicar em qualquer linguagem de programação. Por exemplo, o princípio da responsabilidade única. Não necessariamente o princípio da responsabilidade única, a gente pode aplicar só para classes. A gente pode ter funções com responsabilidade únicas também. Então, quando a gente está falando da programação funcional ou procedural, por exemplo. Então, a arquitetura limpa é parecido com o Solid, por assim dizer. A gente pode aplicar em todas as linguagens e em todos os frameworks. Ele é um padrão de arquitetura de software. É um padrão para a gente desenhar e modularizar os componentes do nosso sistema. Solid e Clean Architecture são usados juntos? Sim, é bem comum tu ver princípios do Solid aplicado num sistema que está desenhado com arquitetura limpa, mas, novamente, não são coisas iguais. Que nem o DDD e a Clean Architecture não andam juntos, o Solid e a Clean Architecture também não. Mas é bem comum tu ver aplicações que têm arquitetura limpa aplicarem os princípios do Solid, até porque os princípios do Solid te ajudam a aplicar uma arquitetura limpa. Então, o Solid e a Clean Architecture, DDD, são coisas diferentes, mas que são incrementais e fazem sentido juntos, entendeu? Como se várias pessoas começassem... Tipo, alguém veio com a ideia inicial. Aí, um cara pensando nessa ideia inicial da pessoa, incrementou mais uma coisinha para ficar um pouquinho melhor. Aí, o outro foi lá e pensou, ah, esse cara aqui propôs isso nesse paper, nesse artigo, ou propôs isso nesse livro. Eu gostei dessa ideia dele, mas talvez se adicionasse mais isso aqui, ficasse um pouco melhor. Então, a gente consegue ver Clean Architecture, Solid, DDD, DDD, essas coisas, como incrementações que diversos autores, programadores foram fazendo e que a gente vê comumente sendo aplicados juntos, mas são coisas diferentes. Mas, normalmente, às vezes, eles vêm até da mesma base. Por exemplo, a Clean Architecture, ela se baseia em vários outros padrões de arquitetura. Então, tu pode ver a Clean Architecture, ah, mas esse padrão aqui, a Clean Architecture, é bem parecido com outro padrão que eu já tinha estudado. Sim, porque ela se baseia em outros padrões que, na época que o Uncle Bob propôs ela, né, propôs a arquitetura limpa, se baseou em padrões que já existiam no mercado e tentou melhorar um pouquinho eles, reunir os pontos fortes desses padrões que já existiam. Então, é aquilo, né? Nada se cria, tudo se copia e se transforma, é basicamente isso. Mas, nesse caso, por exemplo, Solid e Arquitetura Limpa têm objetivos diferentes. Tá, mas antes da gente começar a entender os princípios da Arquitetura Limpa, né, o que ela define de fato, a gente precisa entender um princípio do Solid, que é a inversão de dependência. A inversão de dependência corresponde à letra D do padrão Solid, para quem não sabe, de Solid é um acrônimo, cada letrinha corresponde a um princípio. E a letra D é a que corresponde ao princípio da inversão de dependência e traz as ideias que os nossos módulos devem depender de abstrações e não de implementações. O que isso quer dizer? Que módulos separados, que são independentes, eles não devem ter dependência direta entre eles. Então, uma classe não deve conhecer a implementação dos métodos de outra classe. Eu devo só conhecer uma interface, é como se fosse um contrato. E esse contrato seriam as coisas que eu sei, eu só sei o alto nível, eu só conheço a abstração de outra classe, entendeu? Eu não conheço a implementação de fato dos métodos dela, senão eu estou totalmente acoplado àquela classe, àquele módulo. E a partir do momento que essa classe aqui que eu estou dependente muda, eu vou ter que mudar também. E isso é um grande problema arquitetural. Então, a inversão de dependência justamente traz isso. Os nossos módulos têm que depender de abstrações, não de implementações diretas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem mais esdrúxulo aqui, bem maior, mas só para vocês entenderem o que isso quer dizer. Imagina que a minha classe, lá dentro do meu código, depende diretamente da implementação da API do Google Maps, por exemplo. Aí toda vez que o Google Maps muda, tipo assim, claro, se eu uso a API do Google Maps, eu vou ter que mudar algumas coisas. Mas assim, toda vez que o Google Maps muda, eu vou ter que mudar o core da minha aplicação, toda a minha regra de negócio? Não, isso não faz sentido. A gente tem que ter um jeito de evitar ao máximo eu ter que mudar o core da minha aplicação. Então é aí que começa a entrar os conceitos do Clean Architecture. É esse problema que ela vem resolver, é diminuir essa dependência entre as coisas. É o desacoplamento que a Clean Architecture visa. Ela visa desacoplar as coisas. Então aqui embaixo eu até trouxe aqui desacoplamento e regra da dependência que são a base da Clean Architecture. Oh, o Léo. Fala, Léo. Tudo bem? O Léo, para quem não conhece o Léo, ele tem um Insta também onde ele fala sobre conteúdos de programação e tecnologia. Ele acabou de mandar um super chat aqui no chat. Então fala, Léo. Boa noite. Para quem não conhece o Léo, procura lá o Insta dele que é muito massa. Tem várias dicas e insights muito legais também. Só respondendo aqui o chat, eu vi que o pessoal perguntou se a live vai ficar salva. Sim, a live vai ficar salva. E, bom, acho que foram essas perguntas. Eu vou mandar aqui também o link do Notion de novo para quem entrou na live agora e quiser acompanhar pelo Notion. Bom, então bora lá. A gente já entendeu aqui, começou a entender um pouquinho essa questão, né? O problema que a Clean Architecture vem resolver e a gente chegou nessa palavra desacoplamento. Então essa imagem aqui que vocês estão vendo é uma imagem bem famosa quando a gente está falando de Clean Architecture. Foi uma imagem, acho que do primeiro livro do Uncle Bob, do primeiro artigo que ele escreveu sobre arquitetura limpa, onde ele propôs a ideia. E o que basicamente essa imagem aqui está nos mostrando? Ela nos mostra camadas que são círculos e algumas flechas. Então agora vamos passar a entender o que são essas camadas, essas flechas e começar a desmistificar arquitetura limpa. Então, os círculos, como eu acabei de comentar, são as camadas da nossa aplicação. O que são as camadas da minha aplicação? Seriam, por exemplo, os módulos da minha aplicação. São as etapas que eu tenho dentro do meu software. E aí aqui eu coloquei uma frasezinha, ó, as camadas mais internas não devem conhecer implementações das camadas mais externas a elas. E essa aqui é um resumo da regra da dependência que o Uncle Bob propôs lá também no livro Arquitetura Limpa, etc. O que isso quer dizer, Fê? Como assim as minhas camadas mais internas não devem conhecer implementações das camadas mais externas? Bom, lembra que a gente estava falando de inversão de dependência? Aqui o Uncle Bob propôs uma estrutura em camadas de como a nossa aplicação deve ser dividida. E aí vem essa regra da dependência. As camadas mais internas seriam o core, o núcleo da nossa aplicação, onde fica as nossas entidades, as nossas regras de negócio, o que representa de fato o nosso software e o que ele faz. Quanto mais externo vai ficando as camadas, são camadas mais de, como eu posso dizer para vocês, de ferramentas. Então é a parte ferramental da nossa aplicação. Ela não é o core do que a minha aplicação faz, e sim são as ferramentas que possibilitam que a minha aplicação faça isso. E aí ele dividiu justamente o software nessas camadas. A camada interna é um núcleo, como se fosse o núcleo da Terra, a parte mais importante, as camadas mais externas são ferramental. E agora a gente vai entender o porquê dessa divisão. Então assim, o usuário, o cliente da nossa aplicação, ele vai se conversar com a camada mais externa, ele vai bater na camada mais externa da nossa aplicação. O que tem na camada mais externa da nossa aplicação? Tem o nosso banco de dados, a nossa interface, serviço de terceiros. Aqui eu não estou dizendo que o meu cliente vai bater no banco de dados, que o meu usuário vai usar o banco de dados. Não, mas é como se a nossa aplicação também fosse um cliente do banco de dados, porque a gente tem que imaginar o banco de dados como um serviço diferente do nosso serviço, porque o banco de dados, ele é uma coisa externa da nossa aplicação, tá? A gente já vai entender porquê. Então, o meu cliente, aqui no caso, conversa com quem? Conversa com a UI, com a interface. Mas, se eu for um cliente, por exemplo, de API, ele vai conversar com o meu controller, por exemplo. Mas seria a minha interface de comunicação ali com a minha aplicação. E por que serviços de terceiro também ficou aqui nessa última camada? Porque são serviços que a minha aplicação consome. Mas a minha aplicação, o core da minha aplicação, de novo, ela não deve ser dependente de serviços externos. Eu não devo ter que mudar minhas regras de negócio, por exemplo, para conseguir consumir serviços externos. E agora, calma que a gente já vai entender quais são os problemas disso e o que isso ocasiona. Bom, aí na camada seguinte, a gente tem interface adapters. Então, o que são os interface adapters? É a camada que faz a adaptação da camada mais externa, então da camada de ferramental, para a camada mais interna. Então, essa camada de interface adapters, ela faz uma adaptação de tudo que vem de fora, cria uma interface onde o nosso núcleo pode consumir, onde o nosso núcleo conhece. Então, aqui, essa camada de interface adapters, ela cria os contratos que a nossa aplicação conhece. Então, aí, aqui, por exemplo, fica o Model View Controller, o MVC fica aqui, aqui ficam nossos gateways, ficam os presenters, né, UI que montam tudo que vai ir para a classe mais externa depois. Aí, mais dentro, a gente tem os use cases. A camada de casos de uso é a camada que contém as regras de negócio da minha aplicação. Então, o que são as regras de negócio da aplicação? São as coisas que a minha aplicação faz, são, tipo, por exemplo, se eu tenho um aplicativo de transferência de remessa internacional, até botei o exemplo ali, como, por exemplo, a remessa online e o PayPal, onde eu consigo transferir dinheiro aqui do Brasil, lá para os Estados Unidos. Esse é o meu aplicativo. Uma das regras de negócio dessa minha aplicação, desse meu produto, é que um cliente deve poder transferir dinheiro do seu saldo para outro cliente da plataforma. Isso é uma regra de negócio. Então, essa implementação dessa regra de negócio fica na camada de casos de uso. Casos de uso são, literalmente, os casos de uso da minha aplicação. Em que casos a minha aplicação é usada? Para que ela é usada? O que ela faz? E a gente vê isso em formato de código, né? Então, essa camada aqui, use cases, ela não conhece detalhe das camadas mais externas a ela. Ela só conhece abstrações. Então, aqui, por exemplo, eu tenho minha classe que implementa a transferência de valor de um saldo de um cliente do saldo para outro cliente. E aqui, em algum momento, eu tenho que salvar o dado no banco de dados. Nessa camada, eu não vou escrever SQL. Nessa camada, eu não vou fazer chamada no MongoDB. ver, aqui, eu, como caso de uso, não me importa qual é o banco de dados que eu estou usando. Eu só sei que eu tenho que salvar esse dado. Eu tenho que deixar ele salvo. E o que eu conheço? Eu só conheço uma interface. Essa interface, eu sei que ela tem a implementação, o método save, save data. É só isso que eu sei. Que eu tenho o método save data, que eu posso chamar ele e passar o data que eu quero chamar. Eu não sei qual é o banco de dados, se é relacional, se não é relacional. Se ele é relacional, não sei qual é, de fato, o banco de dados. Aqui, eu não sei nada. Eu só conheço abstrações. E calma que a gente já vai entender por que isso é bom, né? E aí, na camada mais interna de todas, o núcleo, são as entidades, as entidades que são os objetos de negócio. São os objetos do nosso negócio. Então, voltando ali às nossas regras de negócio, um cliente pode transferir o saldo para outro cliente dentro da plataforma. Aqui, o cliente é um objeto de negócio. E isso aqui tudo é a regra de negócio. É um caso de uso. Casos de uso, normalmente, manipulam entidades, que são os objetos de negócio da nossa aplicação. Então, os casos de uso, eles orquestram o fluxo de dados entre as entidades. Então, as entidades seriam os seres e os casos de uso, a nossa regra de negócio, define como esses seres interagem entre si, quais são as coisas que eles performam, né? Então, aí, a gente está na camada mais interna da nossa aplicação, que são esses seres, são os objetos do nosso negócio. E as regras desses seres são as regras mais gerais e de mais alto nível do nosso negócio. O que isso quer dizer? De mais gerais e de mais alto nível. Voltando àquele exemplo de transferência de remessa internacional, eu preciso, para o meu produto funcionar, por exemplo, é lei, é definição do meu modelo de negócio, que o cliente cadastrado, ele deve ter um CNPJ, um número de conta no Brasil, para eu poder depositar esse dinheiro para ele, e um saldo. E esse CNPJ tem que ser um identificador único de cada cliente. Isso aqui é uma regra de mais alto nível do meu negócio. Cliente tem CNPJ único, cliente tem CPF único, isso aqui não muda. E, normalmente, essas regras aqui das entidades, elas são as menos propensas a mudar quando algo externo muda. Então, o nosso objetivo aqui com a Clean Architecture é proteger as nossas entidades e as nossas regras de negócio, que são o núcleo do nosso produto, o núcleo da nossa aplicação, de alterações externas. Então, aqui a gente consegue perceber que, à medida que a gente avança para dentro, a gente vai avançando camadas de fora para dentro, o software se torna mais abstrato, encapsula as políticas de nível superior. Então, quanto mais dentro a gente está, quando eu estou aqui na classe entidade, a classe entidade não conhece nada. Ela é uma classe que só depende de interfaces e que só define ali o contrato, né? Define ali a forma, os atributos que o cliente vai ter, por exemplo, os atributos que uma conta teria. E só isso. Ela não tem implementação, ela não conhece driver nenhum, ela não conhece framework nenhum. Esse é o núcleo da minha aplicação, do meu produto. Bom, então, agora que a gente já entendeu todas as camadas, eu precisava explicar todas primeiro para a gente começar a falar um pouquinho sobre essas camadas aqui. Digamos, por exemplo, que eu implementei a minha aplicação usando o MySQL, tá? É um banco de dados que eu estou usando, é o MySQL, MySQL. Tipo, se eu não usar a arquitetura limpa, então a gente está falando num mundo das coisas ruins. Se eu não usar a arquitetura limpa, e lá dentro, onde eu faço regras de negócio, eu rodo comandos SQL também, se eu precisar mudar o meu banco de dados, e detalhe, gente, isso não é uma coisa que não acontece com frequência. Isso acontece com frequência, mudar banco de dados. Porque, às vezes, a empresa quer reduzir custos, quer migrar de banco de dados. Esse banco de dados aqui está oferecendo benefícios melhores, um valor menor, o time de engenharia vai ter que se virar para trocar para esse novo banco de dados. Isso acontece, está acontecendo no meu trabalho agora, por exemplo. A gente está tendo que migrar de base. Aí, imagina que lá... Imagina que... Vamos para um caso extremo. Eu estou migrando de uma base daí, que era a SQL, que não faz sentido, digamos, não faria sentido, criaram na época usando um banco de dados relacional, mas não faz sentido. E a gente vai migrar para um não relacional, que vai ter menos gastos, vai ser mais rápido, etc. O nosso empregador, o que a gente mude para esse banco de dados? Se lá dentro das minhas classes, onde eu faço as minhas regras de negócio, faço as transferências, salvo os dados do cliente, etc. Tiver a SQL, para eu mudar de banco de dados, eu vou ter que mudar quase toda a minha aplicação. Vou ter que mexer em quase todas as classes. Ah, tá, não vou precisar mexer no controller, vou ter que mexer só nos services. Mas quando a gente está falando de uma aplicação enorme, a gente tem service para caramba. Então, é um monte de coisa que a gente vai ter que mudar. Então, aqui, o ponto da Clean Architecture é que a nossa aplicação, as nossas regras de negócio, não devem depender de ferramentas, não devem depender do ferramental e de frameworks, para que a gente consiga fazer essas trocas da forma mais fluida possível e da forma mais fácil possível. Claro, uma coisa ou outra, a gente vai ter que mudar. Mas a gente não tem que mudar tudo na nossa aplicação, não tem que mexer nas minhas regras de negócio para conseguir me adaptar ao novo banco de dados que eu vou ter que mudar. Então, esse é o problema que a arquitetura limpa vem resolver. Então, deixa eu pegar outro exemplo aqui para vocês. Digamos que, então, eu tenho aplicado a arquitetura limpa e a minha aplicação está construída seguindo os princípios da arquitetura limpa. Aí, eu tenho lá a minha classe onde ela só implementa regras de negócio. Uma classezinha Java, por exemplo, digamos que o meu sistema está em Java. Uma classezinha Java que tem lá a minha conta, ela só implementa regras de negócio, ela só conhece interfaces, então, eu só chamo ali métodos de interfaces, passo os parâmetros que essa interface define, só isso que eu faço. Se eu preciso mudar o banco de dados, a única coisa que eu tenho que mexer é migrar minha base, obviamente, mas aí quem trabalha lá com banco de dados vai ter que fazer, ou se é o dev mesmo que faz, vai ter que migrar a base, às vezes fazer um dump, pegar todos os dados que tem dentro do banco de dados, subir no outro, beleza. Aí, a segunda coisa que o cara vai ter que fazer, a única coisa é criar um novo interface adapter. O que são os interface adapters? Voltando aqui para a nossa definição, é a camada que faz a adaptação da camada mais externa para a camada mais interna. Então, o que esse interface adapter vai fazer? Pô, ele vai ver aqui, o meu interface adapter, antes ele fazia um SQL aqui, ele fazia um query, select all from database clients, select all from clients, para pegar tudo que tinha lá na tabela de clientes. Agora não, agora vai ser MongoDB, não vai ser mais SQL. Esse meu interface adapter, ele vai ter que implementar a mesma interface, que é a minha classe lá da regra de negócio usa, então vai implementar, e vai ter os mesmos métodos, só que a implementação lá dentro vai mudar. Fica meio difícil quando a gente está falando só, sem ver código, mas agora eu vou mostrar código, vai ficar mais claro para vocês. Então, depois de toda essa falação, falando um monte de palavrinhas, o meu ponto aqui é eu querer mostrar para vocês que a Clean Architecture é uma coisa muito mais simples do que parece. Na verdade, o que a Clean Architecture propõe para nós? Que a gente desacople os nossos módulos, que a gente não fique acoplado a frameworks, que a gente não fique acoplado a bancos de dados, que a gente não fique acoplado à nossa UI. Outro exemplo muito comum de um problema arquitetural é, por exemplo, eu vou ter que mudar a minha interface. Literalmente, eu só vou ter que mudar algumas coisas da interface. A regra de negócio vai continuar a mesma, tá? A regra de negócio continua a mesma. O cliente ainda pode fazer transferências, mas não sei o quê. Mas eu vou mudar uma tela de lugar lá no fluxo de cadastro de uma nova conta do cliente. Vou ter que mudar. Agora eu quero primeiro que ele bote o e-mail e depois que ele bote o CPF. Só que... E aí, digamos que eu não estou no mundo de arquitetura limpa. Onde o meu serviço, a minha API, foi criada diretamente para servir aquela UI. E a partir do momento que eu mudo uma tela de lugar, flipo as telas, ah, primeiro eu vou mostrar essa e agora depois essa. e eu tenho que alterar lá a minha API, isso não faz sentido. Não faz sentido a minha... O minha API depender diretamente da minha UI. Mudanças de design não deveriam afetar mudanças de regra de negócio e de funcionamento do meu serviço, de funcionamento da minha aplicação. Então, esse é o ponto da Green Architecture de novo. Porque se a gente ver software legado, aplicações mais antigas, a gente vê isso acontecer bastante. Eu já trabalhei com alguns softwares legados e eu já vi isso acontecer. Onde a gente queria mudar dois campos de lugar num formulário e tinha que mudar lá o back-end. Tinha que mexer no back-end e mexer coisa pra caramba, porque o back-end estava todo mal estruturado, dependia totalmente da minha UI e eu não podia fazer essas mudanças fáceis de design. Isso aí é uma prova de que a arquitetura do meu sistema não está desenhada corretamente. A minha interface é como se ela fosse só um cliente da minha aplicação. A gente tem que imaginar o meu back-end como uma aplicação e a minha interface, meu front, como outra. O meu front é só um cliente dessa minha aplicação. O meu front não tem que mudar essa minha aplicação aqui. O meu front tem que só exibir os dados pro cliente e permitir que o cliente execute as regras de negócio da minha aplicação. Mas o meu front não tem que mexer nas minhas regras de negócio, entendeu? Esse é o ponto da Green Architecture. Claro, sempre tem exceções. Às vezes, tem uma coisa que o front vai ter que mudar e aí eu vou ter que mudar o longback. Sim, isso acontece, galera. Eu não estou dizendo que isso é bala de prata, que sempre vai ser assim, que a gente tem que sempre tentar assim. Mas o ponto é tentar cada vez menos ter esse desacoplamento e cada vez mais ter coisas independentes. Até porque tem alguns lugares que mais de um front, mais de um front-end, mais de um cliente, consome da mesma aplicação. Por exemplo, lá no meu trabalho é assim. Mais de um cliente, mais de um fluxo, fluxos diferentes, que fazem coisas diferentes, consomem de uma mesma aplicação. Então, não tem que existir esse acoplamento entre a minha aplicação e coisas externas. Entendeu? Esse é o ponto da Green Architecture. Eu vou dar uma olhada aqui no chat pra ver se ficou alguma dúvida. Se vocês ficaram com alguma dúvida aqui, em algum dos pontos, manda aqui no chat. Ah, Fê, isso aqui não ficou muito legal. Tipo, eu não entendi muito bem esse ponto aqui. Me manda aqui no chat que eu tento explicar novamente. Você prefere definir um service como interface e depois criar uma classe pra implementá-la? Se eu prefiro ou se é no Green Architecture isso? É, seria assim, ó. Eu criaria uma interface. Aí, o meu caso de... A minha entidade só conhece a interface, por exemplo. E aí eu crio uma classe que implementa essa interface e faz as coisas de fato. Vou dar um exemplo aqui prático pra vocês. Por exemplo, eu preciso... Eu preciso consumir a API do Google Maps, que nem eu tava falando nisso. Eu preciso consumir a API porque eu preciso pegar a latitude, longitude, porque eu tô desenvolvendo um aplicativo de delivery, por exemplo. Eu preciso saber a latitude, longitude, o CEP. Eu preciso saber tudo. Preciso consumir a API do Google Maps. O que eu faria? Tu cria uma interface. A interface, por exemplo, get... A interface, por exemplo, address. Essa interface address, ela vai ter... Address service, melhor. Ela vai ter um método, por exemplo, get latitude, longitude. Get lat longe, por exemplo. Ou get CEP. Essa interface vai ter isso. Aí eu crio uma nova interface que é Google Maps Service. Essa Google Maps Service implementa... Implementa a address service. Quando ela implementa, ela é obrigada a ter os métodos get lat longe, get latitude, longitude, no caso, e get CEP. Ela é obrigada a implementar esses métodos, porque ela tá implementando essa interface. E aí, ali dentro desses métodos, no body, né, no corpo daqueles métodos, que eu vou fazer as coisas que são específicas do Google Maps. Por quê? Porque eu tô na minha classe Google Maps Service que implementa a classe Address Service. Aí eu vou implementar lá no corpo, vou chamar a API do Google Maps, vou pegar os atributos que o Google Maps me retorna, vou conhecer a forma como o Google Maps me retorna. Mas a minha classe lá, por exemplo, a minha classe Delivery Service, que é da minha aplicação, da minha regra de negócio lá do meu aplicativo de delivery, a minha classe Delivery Service, que precisa saber o endereço, que precisa saber o CEP, ela depende só da interface Address Service. E ela chama o método get CEP. Ela não sabe que o Google Maps existe, ela não sabe. Aí, na hora que eu for instanciar essa minha classe, eu passo pra ela uma instância do Google Maps Service. Aí eu passo a instância do Google Maps Service, que implementa aquela interface. mas a minha classe lá dentro dela, no corpo, nos métodos dela, ela só conhece a interface e chama uma interface genérica, que eu poderia muito bem trocar aquele Google Maps Service pelo, sei lá, Uber Eats, Uber Map Service. Digamos que o Uber lance um aplicativo de mapa que nem o Google Maps. E agora eu não quero mais usar o Google Maps, quero usar o Uber. Eu só pego, faço um adapter ali pro meu Uber e a minha aplicação continua funcionando porque ela só depende do AdWords Service. Ela nem sabia que tinha Google Maps Service lá, entendeu? Esse é o ponto das interfaces, dos interface adapters e da questão das minhas regras de negócio não dependerem de implementações externas, implementações terceiras. Fê, vai mostrar um exemplo de código? Sim, vou mostrar. Tá aqui embaixo, já vou chegar lá, gente. Só tô repassando os princípios aqui, a parte mais teórica pra gente ver o código e aí entender. Ah, tá, agora entendi o que a Fê tava falando, já vou mostrar pra vocês. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. Desculpa se a pergunta for fora do escopo, mas qual é a diferença entre Entity e Repository? É um pouquinho fora do escopo, mas eu vou explicar porque aparece bastante isso quando a gente tá falando da construção da nossa aplicação também. Entity é a entidade, então são os objetos de negócio da minha aplicação e normalmente a minha entidade ela representa diretamente uma informação que eu salvo lá no meu banco de dados. Por exemplo, a entidade seria o meu cliente aqui no caso. A entidade cliente, ela tem os atributos CNPJ, ela tem o atributo conta e ela tem o atributo saldo. Essa é a minha entidade, é o meu objeto de negócio e são as coisas, é o ser, né, eu dei esse nome ser, que eu manipulo durante as minhas regras de negócio. Já o meu repostory, o padrão repostory, seria o cara que se comunica com o banco de dados de fato. Então, o repostory salva uma entidade no banco de dados, o repostory atualiza um dado no banco de dados, deleta uma entidade do banco de dados, o repostory é o cara que conhece o banco de dados em si. Então, por exemplo, se eu preciso trocar de banco de dados, provavelmente eu vou ter que adaptar o meu repostory para que ele saiba manipular esse novo banco de dados, mas o resto da minha aplicação eu não vou precisar mudar, porque a minha aplicação chama o meu repostory, tá? Ela chama o repostory para se comunicar com o banco de dados, por exemplo. Mas a minha aplicação não sabe de nada o que o repostory faz lá dentro, eu só conheço os métodos que ele me expõe. Ele me expõe o método save, delete e update, é isso que o repostory me expõe. E o repostory, lá dentro dele, ele faz a implementação de fato, ele faz o SQL, ou ele é o RM, por exemplo, ele faz manipulamento direto com o objeto, enfim. Mas essa seria a diferença da entidade do repostory, entendeu? O repostory é o carinha lá do banco de dados, né? Simplificando um pouco, o carinha lá do banco de dados que se comunica com ele e faz as manipulações lá no banco de dados. E entidade é o objeto do meu negócio, é o meu cliente, né? É o meu usuário, é o meu produto, se eu estou falando de e-commerce, é a minha classe, é o meu núcleo das minhas regras de negócio. São os objetos das minhas regras de negócio. A entidade, então, é tipo domínio? É. A entidade é tipo domínio. Para quem sabe, para quem conhece um pouco de DDD, Domain Driven Design, a gente tem os domínios da minha aplicação. Normalmente, uma entidade representa um objeto do meu domínio, basicamente isso. Tipo, tá, às vezes tem algumas mudanças, mas é assim, é nesse sentido mesmo. Tá, então, e se o repository faz a manipulação com o RM? Então, ele faz a manipulação com o RM, não tem problema, mas é o repository que sabe que ele está usando o RM, entendeu? A minha aplicação faz ideia que o repository está usando o RM. Por exemplo, no Java, no Java Spring, a gente tem o JPA. Aí, a gente normalmente já cria a minha classe entidade diretamente acoplada com o JPA. Isso é um problema, tipo, facilita bastante a escrita de código em Java, por exemplo, Spring, mas a gente acaba se acoplando ao JPA totalmente. Se tu quer mudar o JPA, tu precisa mudar todas as tuas classes entes e todos os teus repositories automaticamente, porque está tudo dependente do JPA. Então, o ideal seria desacoplar ao máximo a minha entidade e nem saber que eu estou manipulando o RM e eu crio uma entidade, um middleware, que eu faria assim, ó, por exemplo, o meu repository manipula alguém, manipula uma entidade meio termo e aí depois eu transformo essa entidade meio termo que o meu repository manipula pelo ORM, por exemplo, na minha entidade de fato, na minha classe da minha aplicação. Então, eu teria ali um carinha no meio para tentar fazer essa adaptação entre a entidade lá do ORM e a entidade de fato da minha regra de negócio da minha aplicação, para essas duas serem distintas, para eu não juntar elas, não juntar a entidade do meu ORM com a minha entidade na minha aplicação, porque senão eu vou estar acoplando a minha aplicação a essa arquitetura de ORM, por exemplo, essa forma que o ORM funciona. Bom, vamos lá, vamos continuar. Aqui eu trouxe um exemplo em React e um exemplo em Node. Eu vou começar pelo exemplo em Node, que fica mais fácil de visualizar. Esse exemplo aqui é um código que eu escrevi um tempo atrás e acredito que vocês quando estavam começando já escreveram código assim também ou escrevem código assim. Não estou dizendo que ele está tipo errado, eu só estou querendo mostrar para vocês como a Clean Architecture nos traria vantagens aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma classe que se chama UserController. É literalmente o controller da minha aplicação. Essa minha classe UserController ela recebe no constructor ou um user model, tá? No construtor dessa classe. Aí dentro dessa minha classe eu tenho os métodos Get, Delete, Update, etc. Já começa com o fato que essa minha classe dentro do controller ela já está fazendo algumas regras. Isso aqui, meu controller não era para fazer isso, mas, enfim. Aí, olha só o ponto aqui. Vocês conseguem ver que toda a minha classe do controller ela é totalmente dependente do framework que eu estou criando a minha aplicação? Por quê? Porque todas esses meus métodos aqui recebem um request, um response. E esse request e response são o quê? São interfaces lá do Express. Então, aqui no caso, se eu quiser mudar do Express para o Fastify, por exemplo, eu não vou poder reaproveitar nada daqui? Vou ter que mudar tudo? Sim, vou ter que mudar tudo. Por quê? Porque lá no Fastify não é rec.user, por exemplo. Eu vou ter que fazer rec.body.user. Lá no Fastify não é response.status, é response.não sei o quê ponto send status. Eu vou ter que mudar tudo o que é diferente do meu interface para o outro. Vocês conseguem ver o acoplamento aqui da minha classe controller com o Express? Está totalmente acoplado. Toda a minha requisição, eu estou dependendo das coisas que o Express me fornece e toda a minha resposta eu estou montando baseado nos métodos que o Express me fornece também. Então, aqui, se eu quisesse mudar de framework, eu ia ter que adaptar toda essa minha classe. Todos esses meus métodos, sem exceção, eu teria que adaptar. Olha quanto trabalho eu ia ter. E aqui, eu estou mostrando um controller. Na nossa aplicação, a gente tem, às vezes, chega a ter, eu já vi a aplicação com mais de 20 controllers. E, com certeza, alguns de vocês já podem ter visto a aplicação com mais controllers. Então, é aí que vai morando o problema, entendeu? À medida que a nossa aplicação vai crescendo, ela vai se tornando um monstrinho. Se a gente não cuida da arquitetura do nosso código, da arquitetura do nosso software, a gente vai criando um monstro que vai ficar mais difícil de sofrer atualizações, de passar por mudanças. Por isso que a gente vê muito código legado. Por quê? Porque os devs têm medo de mexer no código legado. Porque a arquitetura do código legado está zoada. Se eu tiver que mexer alguma coisinha, uma coisinha que seja, eu vou ter que mudar tudo. Porque a arquitetura está zoada, entendeu? Então, esse é o ponto que a Clean Architecture vem resolver. Para a gente simplificar as adaptações na nossa aplicação e desacoplar as coisas. Então, se eu quiser atualizar um framework, eu vou conseguir atualizar com mais facilidade. Se eu quiser mudar um banco de dados, eu vou conseguir mudar com mais facilidade. A minha aplicação não fica acoplada a essas coisas terceiras. Digamos que o Express cai em desuso. O Express para de ser usado. Sei lá, que nem aconteceu. Como é que foi? Teve uma biblioteca de JS esses dias, esses dias não, faz um ano já, dois anos, que era super utilizada. e aí, do nada, deu uma louca lá no cara que era dono dessa biblioteca, o cara que mantinha essa biblioteca, ele foi lá e simplesmente subiu uma versão zoada no Node, no NPM, no caso. Era aquela biblioteca de testes, eu me esqueci o nome, era Faker, FakerJS, eu acho. Ele se cansou de dar suporte e subiu uma versão que não tinha nada lá dentro. Todo mundo que usava o Faker não poderia mais atualizar a sua versão do Faker, porque a próxima versão era uma versão zoada que não tinha nada dentro do código. E aí, imagina, o Faker tá, é uma biblioteca de testes, mas imagina que fosse o Express da vida. Agora o Express nunca mais vai receber atualização, e a minha arquitetura tá toda acoplada no Express, todos os meus controllers, eu tenho 20 controllers que estão acoplados, eu tenho 20 arquivos de routes, eu tenho trocentos, não sei o que, midwares, proxies que eu criei baseado na arquitetura do Express, e se eu precisar mudar, eu vou ter que mexer todos esses arquivos. Quem vai querer fazer essa refatoração? Quem vai ter segurança de fazer essa refatoração? É aí que mora o problema. Então, de novo, a Clean Architecture traz os princípios de desacoplamento das regras de dependência, de eu só depender dentro, nas partes mais internas, eu não depender das partes internas, eu só conhecer abstrações e não implementações, justamente por isso. bom, então, aqui já mostrei para vocês a minha classe do UserController, que ela faz, ela implementa aqui os métodos de get, delete, update. Aí, onde essa minha classe é instanciada? Bom, eu tenho aqui um arquivo UserRoutes, onde eu uso o Express de novo, então, aqui eu estou usando o UserRouter para mapear as regras, mapear os endpoints de chamadas para o meu usuário, e aí, aqui no meu user.post, por exemplo, ou no meu user.get, eu passo o endpoint, onde é a chamada, e qual é o controller que cuida disso. E aqui, diretamente, eu pego a requisição e o response, que vem aqui do Express, e passo direto para o meu controller, passo direto para o método do meu controller, como parâmetro, totalmente acoplado aqui. Eu pego a requisição do Express, no formato do Express, e passo para o meu controller, e o meu controller pega essa requisição diretamente. Bom, e como é que a gente poderia resolver isso, né? Como é que eu poderia melhorar esse código? Eu trouxe aqui só uma explicaçãozinha, tipo, do porquê que esse código aqui tem problema, mas era o que a gente estava falando agora. Se precisarmos, em algum momento, trocar o Express para outro framework, será necessário alterar todos os controllers. Isso significa que a camada de controle da minha aplicação depende diretamente da implementação do framework Express, o que viola a regra de dependência e a arquitetura limpa. Para evitar essa dependência direta, a gente pode criar uma interface para o Express, e em seguida criar um adapter que implementa essa interface e se comunica com o Express. Então, agora a gente vai ver como é que a gente faz isso. Então, a primeira coisa que eu faria aqui é definir uma interface request, porque a gente pode ver que aqui o meu controller ele precisa mexer com esse request, ele precisa saber quais são os headers, ele precisa saber qual é o body, o meu controller aqui ele precisa saber essas coisas, é da responsabilidade do controller. Então, eu crio dentro da minha aplicação a minha interface request, ela não tem nada a ver com o Express, nada a ver com o Fastify, é a minha implementação. E aí, eu crio uma outra interface, essa interface seria o meu contexto HTTP, que vai ser o que o meu controller vai receber. O meu controller recebe um contexto HTTP. Dentro desse meu contexto HTTP, ele vai poder chamar a função getRequest, que vai retornar para ele uma request, então vai ser desse tipo aqui. Deixa eu até alterar que eu vou abrir um Notion aqui onde eu posso editar para mudar aqui para vocês. Então, esse meu HTTP context, ele recebe, ele é um tipo, ele retorna um tipo request. Então, aqui, ele retorna um tipo request, entendeu? Esse request, é o request que eu criei aqui para a minha aplicação. E ele, esse meu HTTP context, ele tem também um método que é send, que seria para enviar a resposta. Sei lá, eu dei um nome qualquer aqui, mas esse meu HTTP context poderia ter vários outros métodos e vários outros atributos. Eu botei só alguns aqui para a gente conseguir ver mais rápido. Então, tem um getRequest que retorna um request, que é desse tipo aqui que a gente criou, e tem um send, que recebe um status e um data, um data que vai ser mandado no body. O data eu coloquei como tipo N, porque aqui pode mandar nada, pode mandar um JSON, pode mandar uma string, qualquer coisa que quiser, nesse caso aqui. Vejam que aqui eu não tenho nada a ver com o Express, nada a ver com o Fextify, nada a ver com nada. Aqui é só da minha aplicação. Aí, agora, o meu, eu vou criar um adapter, um interface adapter. Então, eu vou voltar aqui para o Google, porque fica mais bonitinho com o fundo escuro. Tá, então, eu vou criar um adapter. Esse adapter é essa camada aqui que eu estava falando para vocês, a camada verdezinha aqui, o interface adapters. Eu vou criar um adapter. Então, eu vou transformar os requests e os responses que eu tenho lá no Express nos requests e responses aqui da minha aplicação. Eu vou fazer essa transformação, vou adaptar. Então, a gente vai criar uma classe, ExpressAdapter. essa minha classe implementa o meu HTTP Context, então, esse contexto aqui que eu criei, e aí ela recebe essa minha classe ExpressAdapter, ela sim recebe por, no construtor, um request e um response, que são do tipo do Express. Aqui eu posso receber, porque esse aqui é um adapter exclusivo para o Express, entendeu? Só para o Express. E aí, eu sou obrigada a implementar aqueles dois métodos que estão declarados lá na minha interface, porque eu estou implementando essa interface. eu sou obrigada a declarar o método getRequest, esse meu método getRequest vai responder só this.request, mas aqui, por exemplo, eu poderia fazer várias adaptações, eu poderia criar um objeto novo, que eu poderia retornar, por exemplo, em vez de this.request, eu poderia retornar return, por exemplo, aqui, como a gente falou que o meu request tem um headers, eu poderia aqui pegar o this.request, que aí é o do Express, mesmo, ponto, sei lá, não sei, não me lembro o método do Express, ponto getHeaders, ponto toArray, digamos que fosse assim a forma do Express de pegar os headers. Aqui, eu transformo a forma do Express de pegar os headers na forma que a minha interface, aqui, o request definiu. Então, eu vou fazer essa adaptação toda. Digamos que no Express, para pegar o body, eu tenho que fazer this.request, ponto, sei lá, body.data. É assim, eu estou só chutando que eu não me lembro exatamente como é que é o do Express. Aí, é dessa forma aqui que eu pego o body no Express. Então, bom, aqui eu estou adaptando, estou pegando o que está lá no request do Express e estou botando aqui no formato que eu tenho que retornar, que ele retorna um request que é dessa interface aqui. Fiz essa adaptação, entendeu? Aqui, o user também, para pegar o usuário que foi adicionado lá pela minha camada de autenticação, por exemplo, eu vou ter que fazer aqui chamar outro método. Enfim, aqui eu faço toda essa adaptação. E aqui no send, a mesma coisa, no meu método send, eu uso o response do Express, passo o status e passo o data dentro do JSON do Express. Aí, eu fiz a adaptação da minha interface lá que eu tenho para como o Express funciona. E aí, o meu controller, ele usa a minha interface, entendeu? O meu controller agora, no método get, por exemplo, ele recebe um HTTP Context. Ele não recebe mais um request, um response do Express. Então, aqui, eu chamo meu HTTP Context.getRequest para pegar o usuário. Aqui, eu chamo HTTP Context.send para enviar. É só isso que eu sei. Agora, se eu quero trocar o Express pelo Fastify, eu só vou criar uma nova classe. Eu vou criar a classe FastifyAdapter, por exemplo. Entendeu? Esse é o ponto. Eu não vou precisar mexer mais em todo o meu controller. O meu controller continua exatamente como ele estava. A única coisa que eu vou ter que mudar é criar um novo adapter. O adapter do Fastify, que vai implementar essa interface que eu defini lá, que é a que o meu controller consome de fato. E vou ter que adaptar os métodos do Fastify para os métodos ali que a minha interface implementa. Mas é só isso que eu vou ter que mudar. O meu controller não está acoplado ao framework. Entendeu? Isso é muito legal. Aqui, claro, um exemplo bem menor, mas quando a gente vai aplicando isso em todos os cantos da nossa aplicação é muito mágico de ver isso, esse desacoplamento. Fica muito mais fácil de testar a nossa aplicação também. Porque eu não sei se vocês já tiveram que testar alguma aplicação, assim, normalmente aplicações maiores, fica bem difícil de testar porque a nossa aplicação depende de um monte de coisa. Ela depende lá do driver do Postgres, ela depende do SDK do Google Maps, ela depende de um monte de coisa. daí eu vou ter que criar um monte de mocs, um monte de spy, um monte de coisa para mocar aquelas coisas externas, para passar para a minha classe para eu conseguir testar ela. E aí fica muito difícil de testar, vou ter que injetar um monte de coisa na minha classe. Aqui não, eu estou criando umas interfaces que são da minha aplicação e eu posso, inclusive, criar um adapter para o meu teste, um adapter que implementa essa mesma interface, só que é um adapter de teste e aqui dentro eu faço, sei lá, o que eu quiser para conseguir injetar o meu teste. Fica muito mais fácil de eu fazer meu teste também, não, eu vou ter que criar a instância de um monte de coisa para passar para a minha classe para conseguir testar ela. Eu só vou criar, eu crio já meu adapter de teste e aí eu uso esse adapter de teste para todo lugar na minha aplicação onde eu depender dessa mesma interface eu posso usar o mesmo adapter de teste ou caso eu queira mudar de cenário aí eu crio, sei lá, uma lógica ali dentro do meu adapter de teste para retornar uma coisa ou retornar outra. mas esse desacoplamento acaba se auxiliando bastante também nas escritas dos testes. E agora, como é que ficaria como é que a gente conectaria esse controller com o Express, né? Tá, eu criei aqui minhas interfaces eu criei meu adapter que adapta o Express para a minha interface e mudei o meu controller agora meu controller só depende da minha interface. Tá, e agora como é que eu uso esse controller como é que, né, como é que ele vai receber essas informações? lembra que lá o meu controller aqui eu estava usando direto userrouter.post e aqui, por exemplo, pegava o request response e passava para o meu controller? A gente vai ter que mudar só uma coisa aqui, ó. A gente vai ter que só criar um novo adapter passando o request response e aí, em vez de eu passar o request response para o meu controller eu passo essa instância do adapter. Só isso. Claro, aí mora outro problema. Quando a gente tem muitas instâncias a gente acaba tendo um problema tipo, quando a nossa classe depende de muitas coisas de muitas classes a gente acaba tendo um problema que para instanciar uma classe então para eu conseguir por exemplo usar esse user controller eu tenho que instanciar 10 classes antes para eu ir injetando as dependências e criando novas instâncias para conseguir passar todas as dependências que esse meu user controller precisa para enfim conseguir instanciar ele. Aí surge outro padrão que são as factories a factory é literalmente uma função que está ali para criar todas as instâncias necessárias fazer as injetar as dependências pegar as instâncias retornar etc. E eu vou até abrir o código aqui para mostrar para vocês o que eu estou falando deixa eu abrir aqui o código da API olha só aqui para conseguir instanciar o meu user controller eu tive que instanciar essas coisas aqui antes essa essa aplicação aqui não está com 100% clean architecture eu estava faz tempo que eu fiz ela muito tempo tipo uns 2 anos e aí depois de um tempo eu tentei implementar a clean architecture nela não deu muito certo mas olha só aqui é um pequeno controller user controller bem pequenininho que faz poucas coisas e eu já tenho que antes de conseguir instanciar ele eu já preciso instanciar todos esses caras aqui aí imagina que fosse um controller bem grande que faz várias coisas eu já vi arquivos inteiros assim tipo tudo isso aqui de linha só de instância criando instância de classe para conseguir instanciar uma única classe no final e aí para quem já ouviu sobre factors é aí que vem as factors é para isso que elas servem é para a gente conseguir ter uma factory ser uma fábrica de instâncias para eu conseguir instanciar esse objeto de forma mais fácil então aqui em vez de eu fazer todas essas instanciações para conseguir passar a dependência que essa meia classe aqui precisa eu chamaria só por exemplo aqui um user factory e ele me retornaria o meu user controller por exemplo user controller factory entendeu aí eu colocaria tudo isso aqui de criar as instâncias de injetar etc dentro de uma função para isso me auxiliar isso aqui não tem muito a ver com clean architecture mas é só para explicar outro padrão padrão aqui para vocês que é o padrão de factories que vem para resolver esse problema de quando eu preciso instanciar muita coisa e para quem já viu as lives de Spring ou viu os vídeos de Javaspring que tem aqui no canal lembra que eu falei que aqueles auto wired que a gente tem nas nossas classes é muito bom porque a gente não precisa ficar criando as instâncias é justamente para esse problema que o auto wired vem resolver então aqui no Spring em nenhum momento eu instancia minhas classes em nenhum momento eu instancia passas dependências etc que nem eu fiz ali no Node onde eu crio uma aplicação com o Express aqui no Spring é o Spring que instancia tudo para mim é o Spring que faz a injeção de dependências então quando eu preciso indicar que uma classe precisa da dependência de outra eu boto esse auto wired aqui em cima e em nenhum lugar do meu código eu estou instanciando esse product controller e criando a instância do repository e passando para ele o Spring fica responsável de tudo isso isso é bem legal mas enfim não tem muito a ver com clean architecture mas é só para mostrar para vocês outro problema e outro padrão que vem aí para resolver esse problema bom vou dar uma olhada aqui no chat que faz um tempinho que eu não leio para ver se tem alguma dúvida de vocês as factories do design pattern isso as factories são um design pattern deixa eu ver se tem mais alguma dúvida ela é programadora júnior imagina quando ela for senior vai trabalhar na gringa ganhando 60 mil dólares por ano meu Deus quem diria quem sonha né bom não sei galera se eu vou ganhar tudo isso em dólares mas seria muito legal um sonho podem reenviar as perguntas se alguém tiver alguma pergunta que eu deixei passada porque eu fui ali eu me empolguei comecei a falar e acabei não lendo o chat Fer na próxima live faz um projeto usando 100% clean architecture boa posso fazer uma live sobre isso sim ou até um vídeo no canal para conseguir explorar com mais com mais detalhes porque as vezes nos vídeos eu faço roteirinho antes vou gravando aos poucos aí eu consigo explorar mais coisas na live como é tudo ao vivasso improvisado as vezes eu não consigo tipo abordar todos os pontos as vezes eu acabo me esquecendo e quando acaba a live eu penso podia ter falado isso para o pessoal lá durante a live mas o legal da live é que eu consigo interagir com vocês responder as perguntas caso vocês não entenderem algum ponto eu explico de novo passo por ali de novo tento usar outra analogia para explicar Fê se possível tenta falar um pouquinho sobre como usar o Type ORM do ponto de vista da arquitetura limpa deve-se utilizar os módulos do próprio Type ORM criar as nossas classes já lidou com isso como? eu mexi assim super pouco com o Type ORM eu mexi sei lá pouquinhos meses antes de eu sair da outra empresa que eu estava então eu não sei te dizer ao certo com o Type ORM como utilizar mas tenta sempre criar um um adapter uma interface no meio onde as tuas classes onde fica as tuas regras de negócio só consumam dessa interface e aí tu faz um adapter das tuas classes lá do Type ORM para implementar os métodos dessa tua classe intermediária que tu criou por exemplo e conseguir fazer essa adaptação para que as tuas o ponto da Clean Architecture o maior ponto aqui claro tem vários detalhezinhos vários pontinhos mas o maior ponto é que as nossas regras de negócio o núcleo da minha aplicação os meus objetos de negócio não devem conhecer ferramentas frameworks drivers etc elas devem só existir ali o código onde faz a regra de negócio mesmo e conhece só interfaces só abstrações então nesse ponto tenta criar abstrações ao máximo que nem aqui no caso como a gente criou um adapter bem pequenininho aqui para o Express onde a gente só abstraiu o Express para o Type ORM acredito que dê para fazer algo bem parecido mas não consigo te dizer assim 100% ao certo porque eu trabalhei pouquíssimo com o Type ORM faz tempo que eu não olho o código disso também como vocês sabem aqui quem me acompanha sabe que agora eu estou trabalhando com Java então eu estou mais ali imersa no Java eu trabalhei com Node um tempo só que na época a gente nem usava ORM no Node aí depois a gente começou a utilizar a gente estava fazendo até uma refatoração para conseguir utilizar inclusive fazendo uma refatoração para implementar a Clean Architecture nos nossos serviços que não estavam com a arquitetura limpa o próprio Spring não recomenda retirar o AutoWire de usar a injeção de dependência pelo Constructor sim agora o Spring está com essa recomendação de parar de usar o AutoWire e injetar a dependência pelo Constructor mas o ponto que eu quis mostrar ali seria só que você não fica com arquivos enormes onde você cria instâncias e vai criando as instâncias para conseguir criar um objeto no final e você consegue ter essa facilidade onde o Spring injeta a dependência para ti foi só esse o ponto que eu quis mostrar ali bom mais uma dúvida eu tenho um Model User esse tem uma lista de projetos um projeto tem um User como autor tá então ao chamar na rota Users retorna um loop infinito tem uma forma fácil de resolver eu não sei dizer porque que te retorna um loop infinito mas por exemplo tu tem um um projeto tu tem os usuários e tu tem os projetos os projetos tem autores que são usuários os teus projetos eles devem no máximo ter uma um ID do autor por exemplo dentro do teu projeto tu não tem que ter uma instância inteira do teu autor você tem que conhecer por exemplo só o ID do teu autor porque acho que tu não vai precisar muito mais que isso aí caso tu precise do nome do autor para fazer alguma coisa daí tu usa a tua entidade autor que aí tu cria uma instância a partir daquele ID que tu tem na tua classe projeto pega a instância do teu autor que é o autor desse projeto e aí pega o nome dele por exemplo mas o teu autor não tem que ficar dentro do teu projeto são duas entidades diferentes parabéns Fernanda na minha opinião já se porta e tem conhecimento de um dev pleno muito obrigada inclusive eu estou em migração para virar uma dev plena obrigada galera fico muito feliz com o elogio de vocês e fico muito feliz de estar ajudando vocês também de estar deixando enfim ajudando a comunidade compartilhando esses conteúdos por aqui e deixando algumas coisas um pouco mais claras e desmistificando algumas coisas e eu justamente trago pontos que às vezes que para mim no começo eram bem misteriosos que eu não entendia e aí depois conseguia entender com bastante estudo com experiência etc então é justamente isso que eu quero trazer porque às vezes eu buscava quando eu estava estudando quando eu estava iniciando e encontrava poucos conteúdos em português essa foi uma das coisas que me motivou a começar a criar conteúdo também encontrava poucos conteúdos em português eu tinha mais conteúdos em inglês eu sei inglês então para mim foi tranquilo mas às vezes tipo assim a gente não quer ver duas horas de aula em inglês às vezes eu queria ver um vídeo em português que às vezes até facilita o entendimento mesmo eu sabendo inglês conseguindo entender um vídeo em inglês quando a pessoa está te explicando em português às vezes parece ser até mais fácil de aprender porque quando ele está falando em inglês por exemplo eu tenho que prestar muita atenção daí eu sentia muita falta desses conteúdos em português por exemplo de Java e de Spring tem pouquíssimos conteúdos em português bom eu vi que a galera está falando aqui dos salários da gringa eu sei que tipo só um comentário off topic aqui da Clean Architecture eu sei que tem uma galera por exemplo que começa ganhando 40, 50, 60 mil dólares por ano tá aí tipo é um pouquinho mais perto do salário do Brasil claro se tu for multiplicar para reais se tu for converter para reais dá um salário bem alto tipo o salário de sênior aqui no Brasil é o salário que os júniores lá deles estão ganhando mas eu já vi vídeo também que a galera tipo ganha 150 mil dólares por ano 180 200 mil dólares por ano é tipo muito louco assim mas eu não vejo alguém que seja estrangeiro ganhar isso em dólares porque eu já vi uma galera falando em vídeos também falando no Twitter etc uma galera que trabalha para fora que as empresas sabem que brasileiro gosta de ganhar em dólar porque a gente faz a conversão e vem bem aqui para o nosso país né a gente converte 2 mil dólares para reais dá 10 mil reais então normalmente eles oferecem um salário um pouquinho mais abaixo para quem é estrangeiro para quem é brasileiro como nós por exemplo porque a gente vai aceitar porque para nós na conversão sai um baita salário mas eles lá por exemplo americanos ou na Europa etc que precisam custear um custo de vida em euro ou em dólar aí para eles fica complicado que é como se eles estivessem ganhando em reais para eles 2 mil euros lá para eles é como se fosse 2 mil reais lá para nós o custo de vida lá é alto também comida é caro moradia é caro então eu já tipo não sei se vocês conhecem alguém mas eu já vi relatos tipo que quando tu é estrangeiro e trabalha para uma empresa de fora eles te oferecem um pouquinho menos porque sabe que a gente vai aceitar né que a gente ganha na conversão o salário acaba sendo bem mais alto do que as empresas aqui do Brasil mas lá se for comparar com os salários que eles ganham eles ganham um pouco mais por causa do custo de vida lá que é que é mais alto mas enfim isso foi só um off topic bom vamos agora eu vou mostrar um exemplo de clean architecture no front esse projeto aqui foi um projeto que eu fiz faz um tempão também quando eu estava estudando clean architecture eu acabei não terminando ele mas é legal para mostrar para vocês aqui o desacoplamento entre o react tá esse projeto aqui é um front escrito em react então o desacoplamento do react com as regras de negócio que moram no meu front tá então aqui por exemplo eu tenho a minha classe presentation da minha classe nada da minha pasta presentation dentro da minha pasta presentation eu tenho meus componentes componentes da minha aplicação né com estilização etc então aqui tem o input o spinner o header tá tudo aqui dentro e a gente consegue ver que esses meus componentes aqui eles se vocês entrarem eu deixei lá no notion o link do repositório no GitHub para vocês darem uma olhada então tá lá no notion para quem quiser olhar também vocês vão conseguir ver que esses meus componentes no react eles só implementam coisas de react só coisa de react então aqui eu só manipulo o estado e faço as coisas que são relacionadas a react quando chega num momento onde eu preciso executar alguma regra de negócio por exemplo uma regra de negócio seria ah se meu token está inválido eu tento fazer um refresh do token na minha aplicação essas partes do refresh do token por exemplo tá aqui dentro da minha classe domain da minha classe da minha classe data então aqui dentro da minha classe data eu tenho use cases da minha aplicação um caso de uso o caso de uso aqui por exemplo que eu tinha implementado só é o caso de uso de alf de autorização aqui a gente consegue ver que essa minha classe alf ela recebe um parâmetro que é um authenticate params esse authenticate params é que nem eu tava mostrando lá pra vocês mas é uma interface um tipo aqui da minha aplicação ela não é de Axios não é de React Query não é de nada isso aqui é da minha aplicação e aqui eu tenho a minha a minha como é que pode ser a minha pasta infra que é a pasta que é a pasta que faz adaptação por exemplo do meu Axios pra o que a minha classe lá de autenticação espera então aqui eu tenho por exemplo o meu Axios HTTP Client ele implementa a minha interface HTTP Post Client então quem precisar fazer uma requisição vai receber uma instância da classe HTTP Post Client e aí uma vai receber uma classe do tipo HTTP Post Client e aqui eu criei um adapter pra fazer o meu Axios se comportar de acordo com essa interface aqui que eu defini e aí se eu quiser mudar esse meu Axios pra uma nova uma nova biblioteca que surgir de Fetch por aí sei lá digamos que amanhã surge o o Fetcher sei lá a nova biblioteca o Fetcher aí aqui eu não quero mais usar o Axios quero usar o Fetcher bom, eu só crio um adapter do Fetcher pra só crio um adapter do Fetcher pra implementar essa minha interface e o resto todo o meu Front continua funcionando normalmente meu Front continua funcionando como estava antes não preciso mudar lá minhas classes onde faziam chamadas pra HTTP nem nada eu só preciso criar um adapter pra essa minha nova biblioteca Fetcher aí crio a instância desse adapter e injeto lá nos lugares onde eu preciso mas as minhas outras lugares onde estavam fazendo chamadas HTTP continuam funcionando normalmente eles nem sabem que mudou a biblioteca que eles estão usando esse é o ponto lá os lugares onde eu faço chamada HTTP por exemplo lá pra fazer minha autenticação eu nem sei que mudou a biblioteca de Fet nem sei que eu mudei o Axios pelo Fetcher eu só sei que eu estou recebendo uma instância da classe uma instância HTTP PostClient esse é o ponto aqui então eu deixei lá no Notion o código aqui pra vocês darem uma explorada pra quem quiser dar uma olhada o código o projeto não está completo não cheguei a finalizar mas é bem legal pra dar uma olhada como ficaria a Clean Architecture num front-end porque a gente fala bastante aqui de Clean Architecture no back-end e é onde eu vejo ser mais aplicado mas no front a gente consegue aplicar também voltando lá pro início da live quando eu falei pra vocês a Clean Architecture é um padrão de arquitetura de software que a gente pode aplicar em qualquer linguagem em qualquer framework então aqui não é necessariamente só pra back-end a gente consegue aplicar no front também acaba ficando um pouco mais diferente do que no back eu confesso pra vocês não fica do mesmo formato mas a gente consegue aplicar Clean Architecture no nosso front também e fazer o desacoplamento do nosso front com o desacoplamento do nosso front dos frameworks e das bibliotecas que a gente utiliza é bem legal assim bom ah outra coisa que eu queria mostrar pra vocês vou fazer um jabazinho aqui também pra aproveitar o momento quem quiser saber mais sobre Clean Architecture claro tem o livro Arquitetura Limpa eu até deixei o link aqui pra vocês do livro pra quem quiser comprar eu ainda não terminei de ler eu comecei a ler não terminei agora eu vou começar a reler desde o zero e vou terminar dessa vez eu vou terminar de ler mas eu recomendo bastante porque o livro explora cada um dos pontos cada uma das camadas então por exemplo aqui na Clean Architecture o Uncle Bob nos apresenta quatro camadas mas não necessariamente a nossa aplicação vai ter só quatro camadas isso aqui não é regra não preciso ter só quatro camadas na minha aplicação normalmente a gente acaba tendo mais camadas também então lá no livro ele explora esses pontos também como é que a gente pode fazer isso tipo ele mostra alguns exemplos alguns casos de uso etc é bem legal assim então eu tinha esquecido de falar isso no começo da live não necessariamente a nossa aplicação tem só quatro camadas tá bom a gente não precisa se preocupar com isso essas quatro camadas são só uma base para a gente entender a divisão das coisas no Clean Architecture aqui essas quatro camadas seriam o core para a gente entender como dividir as coisas mas acaba quase sempre acontecendo da gente ter mais camadas aí e aí voltando para o jabazinho que eu ia falar que eu falei para vocês que eu ia fazer para quem não conhece a Rocket City a Rocket City é uma escola de programação e ela é parceira aqui do meu perfil do canal e eles têm um curso que se chama Ignite que é um curso mais avançado assim eles têm um curso para quem está iniciando na programação que se chama Explorer e um curso mais avançado que é o Ignite no Ignite tem várias trilhas tem trilha de Node.js React.js React.native dentro da trilha de Node.js tem um módulo específico só para DDD e Clean Architecture eu até já assisti aqui tem os fundamentos do DDD então hoje a gente não falou sobre DDD então quem quiser saber mais tem aqui tem a criação de uma aplicação do zero com Clean Architecture e DDD tem módulo sobre Solid também então é bem bacana eu recomendo vir fazer meu jabazinho aqui para vocês porque a gente tem link de desconto exclusivo aqui da comunidade então quem segue aqui o perfil quem acompanha as lives etc sabe que eu sempre falo que a gente aqui tem um cupom de desconto exclusivo então está aqui na descrição da live também eu deixei para vocês porque por que eu recomendo? porque é um curso que eu fiz eu não gosto de recomendar coisas que eu não fiz o Ignite eu fiz essa trilha que já está atualizada então eles estão sempre atualizando trilhas pode ver aqui trilha atualizada quando eu fiz era uma trilha mais antiga mas eu mantenho a minha assinatura porque volta e meia eu venho aqui dar uma estudada uma relembrada de umas coisas por exemplo falei para vocês que fazia tempo que eu não trabalhava com Node aí às vezes eu quero relembrar algumas coisas eu venho aqui dentro do Ignite e relembro e vejo da forma mais atualizada também porque eles estão sempre atualizando as trilhas com o lançamento de novas bibliotecas que estão ganhando força no mercado mostrando novos padrões etc e aqui tem um módulo específico sobre DDD Clean Architecture Solid é bem completo muito legal também então para quem prefere assistir em videoaula ver na prática eu acho melhor do que ler o livro mas eu recomendo ler o livro também tipo aí vocês veem que fica melhor para vocês o que vocês preferem se vocês preferem ler só o livro se vocês preferem fazer o curso enfim foi só uma recomendação bom eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem mais alguma dúvida e aí a gente vai se encaminhando já para o final da live hoje foi uma live mais rapidinha foi para explicar os conceitos do Clean Architecture então a gente viu aqui a divisão de camadas a gente entendeu como fazer essa divisão e qual a responsabilidade de cada uma dessas camadas o que elas representam e a gente viu uns exemplos de código também então deixa eu ver as dúvidas aqui do chat tem Java na Rocket City? não na Rocket não tem Java a Rocket é mais focada nas stack de React.js Next.js React.native e Node.js eu vi o pessoal aqui falando que é aluno do Ignite e que gosta bastante boa galera eu fui aluna do Ignite também e para mim eu gostei muito dos cursos que eu investi foi o melhor investimento que eu podia fazer e por isso que eu recomendo para vocês aqui porque é uma coisa que eu fiz gostei muito e aí eles entraram em contato comigo para eu ser ex-aluna e para a gente ter essa parceria aqui bom o Lucas perguntou não é uma pergunta mas eu peguei o Clean Code que estava parado aqui uns três meses por causa de você você tem me inspirado muito a voltar a estudar todo dia vou comprar o Clean Architecture depois nossa que massa Lucas sério eu fico muito feliz de saber isso parabéns parabéns pela iniciativa de ter voltado a ler começado a estudar mais sobre isso muito massa e com certeza tu vai colher ótimos frutos e muitas coisas boas vão vir disso porque tudo tem resultado a gente se dedica estuda e isso traz resultado na nossa carreira depois traz reflexo nos nossos conhecimentos na forma como a gente se posiciona dentro da nossa empresa se a gente já está trabalhando a gente ter mais conhecimento nos ajuda a se posicionar melhor ajudar nosso time a tomar decisões mais estratégicas isso é muito importante ter esses conhecimentos a gente acaba sendo um profissional mais completo isso é muito bacana parabéns pela iniciativa de voltar a estudar o Cícero perguntou o foco deles é para a web certo? isso eles tem um foco em web mas eles tem a trilha de React Native também que é para mobile então o foco é mais nas tecnologias web mas tem trilha para mobile também que é React Native que aí a gente consegue aproveitar vários conceitos do próprio React também que é o React usado na web você indica algum curso de programação? no momento estou no Guanabara bom, eu estava falando exatamente agora sobre curso de programação então como tu está começando eu indico o Explorer da Rocket City é um curso para quem está começando então pega desde os conceitos básicos do mundo da web e aborda vários conceitos sobre front-end e back-end então é um curso full stack e seria aqui os conteúdos necessários para tu ser um júnior para ingressar como júnior no mercado júnior no desenvolvimento web e a gente tem cupom de desconto aqui quem é da comunidade é keeperdev arroba explorer a gente tem desconto em todos os cursos da Rocket então já que tu perguntou de curso já falei se alguém tem alguma dúvida mais sobre Clean Architecture vai mandando aí que a gente já está encerrando a live então se alguém tiver alguma dúvida sobre os pontos aqui que eu abordei durante a live a live vai ficar gravada então quem quiser assistir novamente depois não se preocupa vai ficar aqui no canal sempre deixo salvo para vocês conseguirem assistir de novo ou rever alguns pontos que eu falei talvez não tenha entendido e quando assiste a segunda vez consegue entender consegue ficar mais claro o Henrique mandou aqui na Rocket você domina o JavaScript e o TypeScript exato domina o JavaScript e o TypeScript tanto para a fonte quanto para a Node Fê fala um pouco do significado dessas pastas o que geralmente se coloca na pasta domina pasta infra presentation etc boa ótima pergunta então aqui eu tinha até botado no Notion eu acabei pulando mas a pasta infra seria a pasta onde ficam as coisas mais externas da minha aplicação então seriam os serviços externos as bibliotecas etc então dentro da minha pasta infra vocês viram lá que eu coloquei aqui no caso do meu front opa deixa eu abrir aqui o front peraí aqui na pasta infra eu coloquei o adapter do meu Axios né criei aqui o adapter para o Axios por quê? porque o Axios é uma biblioteca terceira ela não faz parte da minha aplicação só estou usando essa ferramenta lembra que eu falei lá no Insta Live que a camada mais externa é o ferramental o Axios é uma ferramenta só estou usando esse ferramental então eu coloco ele na pasta infra que a infra seria essas ferramentas que a nossa aplicação usa e aí a gente adapta essas ferramentas através dos interface adapters para conseguir pegar essas ferramentas abstrair elas para que a nossa parte mais interna da aplicação só conheça as abstrações e não as ferramentas que estão por trás dessas abstrações então dentro da pasta infra a gente coloca esse tipo de coisa na pasta domain a gente deixa o domínio da nossa aplicação por exemplo o domínio da minha aplicação são as entidades por exemplo então a minha classe usuário fica dentro da classe domain ela faz parte do domínio da minha aplicação se eu estou falando de um e-commerce eu tenho uma classe produto que a classe produto tem o preço tem a imagem etc o meu produto a classe product fica dentro da pasta domínio ela faz parte do domínio da minha aplicação aí por exemplo a pasta data ela é meio assim tem bem padrão definido tem gente que bota uma coisa tem gente que bota outra então nem vou falar porque pode acabar confundindo mas na pasta presentation no caso do front por exemplo eu coloquei os componentes react os componentes react ficaram dentro da pasta presentation que é a apresentação da minha aplicação se eu estou falando de um servidor por exemplo eu posso colocar na pasta presentation as minhas as minhas classes que fazem a formatação do meu dado para enviar para o cliente porque isso faz parte do presentation é a parte final que o usuário meu cliente vai receber então é mais ou menos essa divisão assim que a gente faz aí a gente normalmente cria a pasta services ou use cases para deixar casos de uso mas o service ele tem um ponto que às vezes a gente pode querer criar por exemplo um google map service que eu estava falando para vocês mas o google maps ele ficaria lá na pasta infra porque ele faz parte da camada mais externa então normalmente é melhor chamar a parte a pasta onde ficam as classes de regras de negócio de use cases mas eu já vi a galera chamar de services também que eu posso criar por exemplo o meu bank service que eu faço transferências enfim da minha aplicação que seria aquele exemplo do aplicativo de transferência de remessa internacional eu posso criar também o meu user service que faz algumas coisas do meu usuário e aí ali acaba às vezes morando regras de negócio mas aí a gente às vezes acaba confundindo esses tipos de service porque existe o service também que nem eu comentei antes que seria o service por exemplo o google maps service que faz uma busca lá usa a API do google maps etc então tipo seria bom dividir separar esses dois tipos de serviços diferentes e aí chamar essa pasta de use cases em vez de service não sei se ficou um pouco mais claro espero que sim mas realmente essa questão de pastas de divisão tipo não é 100% padronizado tem projetos que fazem um pouquinho diferente outros um pouquinho assim mas quando a gente está falando de clean architecture se tem uma aplicação que aplica clean architecture tu vai abrir com certeza tu vai ver a pasta de domain tu vai ver a pasta infra às vezes tu vai ver a pasta controllers também então isso sim tu sempre vê os controllers é a parte que lida com as requisições as requisições do cliente então espero que tenha te deixado um pouco mais claro como fica o gerenciamento de estado no front-end com clean architecture continua por exemplo aqui eu continuo usando o estado do react continuo usando o use state etc para fazer o gerenciamento de estado porque esses dados de estado viram regras de negócio então eu tenho que usar interfaces aqui quando eu estou falando só de estados que são estados momentâneos só para conseguir aplicar algumas coisas dinâmicas na minha tela isso não precisa se preocupar muito aqui do react não tem problema porque isso aqui não está falando de regras de negócio na minha aplicação mas a partir do momento que eu estou usando esses estados para implementar regras de negócio daí eu tenho que criar interfaces extrair essas regras de negócio lá para minhas classes de casos de uso e aí aqui no meu front eu só fazer o que for do front mesmo aqui nos meus componentes react só fazer o que for do react mesmo por exemplo mostrar um ou mostrar outro de acordo com o valor abrir ou fechar modal esse tipo de estado a gente continua usando os estados do react aplicações que seguem clean architecture pelo menos nos conceitos principais escalam com facilidade sim sim o ponto da clean architecture é ter mais escalabilidade ser mais fácil de realizar mudanças então e ter menos desacoplamento então sim tu acaba conseguindo escalar mais fácil até porque tu consegue te adaptar a mudança de forma mais fácil também a tua arquitetura te permite que tu faça as adaptações na tua parte ferramental de forma mais fácil porque as tuas regras de negócio ali teu núcleo não sabem da tua parte ferramental então tu acaba conseguindo escalar a tua aplicação mais fácil também bom galera vamos se encaminhando para o final da live daqui a pouco eu vou eu tenho um compromisso também eu espero que vocês tenham gostado que eu tenha conseguido deixar um pouco mais claro para vocês esse conceito de clean architecture eu sei que em uma live é impossível a gente entender tudo impossível a gente saber agora exatamente como dividir todas as coisas da minha aplicação mas o meu objetivo aqui é que ficasse um pouco mais claro para vocês essa questão da camada das camadas essa questão do desaclopamento da inversão de dependência que é que os nossos módulos não dependem de implementações e sim de abstrações espero que tudo isso tenha ajudado vocês a entender mais um pouco o mundo da clean architecture e não se preocupe que eu vou trazer mais conteúdo sobre isso aqui no canal vou trazer um conteúdo prático também o pessoal aí comentou no chat para fazer um live coding eu vou ver se eu faço um live coding ou se eu faço um vídeo onde a gente implementa na prática que aí na prática sempre fica mais fácil de ver também mas eu espero que aqui com os exemplos tenha ficado mais fácil de entender esses conceitos principais do clean architecture bom galera é isso eu espero que vocês tenham gostado da live se vocês gostaram coloquem aí no chat que eu sempre fico muito feliz de ver os comentários de vocês vou mandar aqui o link do notion novamente para quem quiser dar uma estudadinha por aqui depois para quem quiser salvar para consultar depois enfim esse notion aqui eu construo para vocês para ajudar aqui a nossa live ajudar a gente a estudar e é isso galera muito obrigada por todo mundo que participou e boa noite para vocês bom descanso e bora bora continuar estudando vai vir mais conteúdo sobre clean architecture conteúdo sobre ddd tdd aí no canal também então para quem gostou desse assunto para quem achou interessante para quem quer saber mais já começa a estudar mas pode deixar que vai vir conteúdos mais conteúdos sobre isso aqui no canal e aí lembrando eu deixei o livro arquitetura limpa aqui no notion então eu vou mandar até o link aqui para vocês caso vocês queiram caso vocês queiram comprar ou dar uma olhada como é que é o livro eu vou mandar o link aqui para vocês porque é um livro bem bom o meu está guardado eu li até na minha estante e vale super a pena e ajuda muito a entender mais esses conceitos é um livro de 300 400 páginas onde o cara passa todos os capítulos explicando cada uma dessas camadas como é que tu faz essas divisões essas quebras essas modularizações então um livro super interessante muito enriquecedor para nós para a nossa carreira como profissionais mas é indicado ler esse livro depois de já ter um pouquinho mais de experiência de já estar construindo algumas aplicações há um tempo é um livro para a galera que já está um pouquinho mais avançada não é para quem está totalmente no início tem de graça também eu acho que tem mas eu não sei o link galera mas se vocês encontrarem aí compartilhem porque eu sei que tem online também mas eu gosto do livro físico é bom de ler depois se for olhar eu anoto também com o marcador é muito bom bom galera a live vai se encerrando obrigada novamente para todo mundo que participou no Notion tem todos os links que eu falei aqui para vocês tem o link do GitHub com a aplicação em React tem aqui o exemplo em Node tem o livro tem até um artigo aqui do Uncle Bob que é um artigo mais rápido sobre Clean Architecture para quem quiser dar uma lida também está em inglês mas é bem legal para entender e é isso bom vamos indo lá e encerrando a live valeu galera até um artigo